Galera, olha só nos estaduais, a gente conseguiu aqui modificar na Multiliga o Brasileirão ali, onde era o Paulista Tem a Bundesliga aqui, tem também a Liga One, La Liga, ficou muito show Como vocês podem estar modificando aí os estaduais, os nomes e também a Copa aqui, Copa da Multiliga Como vocês podem estar fazendo isso? É nesse vídeo aí que a gente vai mostrar pra vocês Se você não é inscrito ainda, se inscreve pra não perder essa série de modificações Brasfoot Com certeza a gente vai estar postando mais formas aí de você estar modificando o seu Brasfoot E vai ficar melhor aí, cada vez melhor o seu jogo, do seu jeito Então fica com a gente até o final que a gente vai estar mostrando como vocês podem estar modificando aí o nome dos estaduais no seu Brasfoot Mobile Galera, só lembrando caso você não for inscrito, aqui no canal Champions Game a gente lançou aí recentemente Capas para Brasfoot Mobile e PC do Hazard, né? Tem ali também a versão PC, como você pode corrigir o bug do save aí, baixando o Java, né? Bug de salvamento infinito, carregamento infinito Mostramos aqui como criar o seu escudo também, ó Pelo celular, galera, pra estar mandando aí o time dos inscritos, né? Também tem atualização aí de PC e Mobile, que tem todos os meses, né? Duas vezes por mês E várias capas aí de Brasfoot Também é a Multiliga, galera, se você não sabe o que é a Multiliga Esse vídeo aqui, ó, de apresentação, vocês vão conseguir ver aí como funciona a Multiliga E tem ela aí pra PC e pra Mobile, tá certo? Também recentemente ensinamos como vocês podem Deixar os botões do seu Brasfoot Mobile transparente E mudar também o nome das ligas, né? No Mobile Tá certo, galera? Então, pra ficar por dentro dessas novidades aí Dos vídeos que a gente lança todos os dias praticamente Se inscreve aí no canal, não perde tempo não Que o YouTube vai avisar vocês quando tiver vídeo novo E vocês vão poder aí estar atualizando o seu jogo Modificando aí da melhor maneira possível, valeu? Bom, rapaziada, primeiro então vocês vão baixar aí o APK Editor, tá bom? Tem que ser, galera, o APK Editor que está aí pra vocês No comentário fixado pra baixar, tá certo? Vocês vão abrir aí o APK Editor, selecione no aplicativo E vai aí achar o seu Brasfoot Vamos aqui em edição completa Vai aparecer aí decodificar arquivos ou parciais Você coloca qualquer um dos dois, tá bom? Vamos aqui embaixo em arquivos Vocês vão clicar em Smiley, tá vendo? Smiley aqui, ó Vai estar aqui embaixo ou está aqui em cima, né? Dependendo aí do seu celular Vocês clicam em Smiley E vai abrir uma outra pasta aqui pra vocês, ó Tá vendo? A pasta Smiley Agora vocês vão aqui na letrinha A E vamos ver como vocês podem, então Estar aí modificando o nome nos estaduais, né? Quem tem a Multiliga aí, isso aí vai ser muito útil, galera Que é o nosso caso, né? Vou aqui, ó, na letrinha AK Smiley E aqui, galera, vai aparecer, então Alguns códigos aí Vocês podem ir descendo, ó Vão descendo Lá embaixo vocês vão encontrar Os nomes dos estaduais, ó Pode ir descendo mais Vamos até dar uma dica aqui pra vocês Tomarem cuidado e darem bastante atenção, ó Assim que chegar essas letrinhas, ó São as abreviações dos estaduais, tá certo? Vai chegar, então, aqui, ó Os nomes das cidades, tá bom? Não é aqui que vocês vão mexer, ó Tá vendo? Ó, Rio Grande do Sul São Paulo ali Rio de Janeiro, não é aqui É no de baixo, galera, aqui, ó É esse aqui que vocês vão estar alterando, ó Quando termina assim, ó Acreano Alagoano, né? Em vez de estar Alagoa Vai estar aqui o Baiano, né? Então Tem todos os estaduais aqui Tá certo? Então, ó A gente vai modificar De acordo com a nossa Multiliga Pronto, galera Então fizemos as mudanças aí De acordo com a Multiliga, né? Que a gente tem Lá no Futebol Baiano A gente colocou aqui, né? A Bundesliga A Ligue 1 lá no Ceará, né? A Premier League, galera Lá no Goiás A gente deixou aqui Seriatim jogando lá no Mineirão E os times brasileiros Jogando aí no Paulistão, né? Então a gente deixou aqui Brasileirão Beleza? Bom, após fazer isso Vocês vão salvar, né? Aqui embaixo Tá certo? Ó, vamos salvar E pode voltar aí Na parte anterior Bom, agora vamos ver Como podemos alterar O nome das copas, né? Das ligas Junto com as copas Vocês vão clicar aqui No botão Res Vão aqui em Valus, né? Valus E vão clicar nessa primeira opção aqui, ó Pera, tá vendo? É um nome diferente aí, ó Vamos aqui, então Achar o Brasil Por exemplo Que está a Multiliga Aqui está o Brasil Nós vamos colocar o nome De Multiliga Certo? Salvar Aí vocês podem mudar aí O nome de outras ligas Que vocês desejarem, né? Quanta liga aí é possível Colocar no Brasfoot, hein? Que legal Então, feito isso Basta a gente clicar aqui Em Construir E vamos aguardar, então A gente baixou o Brasfoot Novamente aqui na Play Store, né? Então essa é a primeira Modificação que a gente está fazendo Nesse Brasfoot Então a gente vai mostrar pra vocês O que acontece, né? Quando é a primeira modificação Pelo APK Editor, ó A gente clica aqui em instalar Instalar E não vai instalar, galera A gente precisa desinstalar, ó Tá vendo? O app não foi instalado O que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em desinstalar Ok, né? Desinstalar o Brasfoot Vai aparecer aqui embaixo, ó O Brasfoot foi desinstalado Agora a gente instala por aqui, ó Então vamos instalar o Brasfoot E agora sim vai dar certo, ó Pode ver aí O app foi instalado, tá certo? Ó, vamos abrir então aqui O Brasfoot Pode ver que está com a mesma cara aqui, né? A gente mostrou como vocês podem Deixar o botão transparente Num vídeo anterior Vocês veem aí no canal Se você não é inscrito Se inscreve pra não perder esses vídeos, né? Que a gente altera sempre E vamos aqui em novo jogo agora Ver como está a Multiliga, né? Aqui a gente já consegue ver, galera Ó, Multiliga, hein? Ficou legal Vamos selecionar aqui todos os países Que a gente mostrou aí Como que vocês podem estar jogando a Multiliga E uma maneira de deixar o jogo mais difícil aí É selecionando todos os países Vou colocar aqui fórmula pro país Internacionais e estaduais Se a gente quer ver aí como ficou então o estadual, né? Selecionar aqui a Multiliga, né? A gente quer jogar lá na Multiliga Champions Game aqui como treinador E vamos selecionar um time aleatório Vamos ver que time que a gente vai sair na Multiliga Ó, Play Norte, galera Ó, time da Holanda Que está jogando lá no Catarinense A gente não mudou, né? O Catarinense Mas alteramos aqui outros Ó, olha só O Brasileirão Série A está aqui Legal, ó Brasileirão lá no estadual, hein? Tá aqui, ó Brasileirão segunda divisão Terceira e quarta divisão, hein? Que legal Já corrigimos aí o escudo do Noroeste, beleza? Tem a Bundesliga lá na Bahia Tá lá o Bar de Munique Muito 10 Aqui a gente vê La Liga La Liga está lá no Goiás É isso mesmo? Não No Rio Grande do Sul, né? No Gaúcho, ó La Liga que tem três divisões lá Liga 1 Jogando lá no Ceará O time do ESG, né? E aqui tem a Premier League, galera Jogando lá no Goiás Premier League lá em Goiás Com duas divisões aí pra vocês Tem a Série A tinha aqui também, ó Legal, hein? Ficou muito 10 A gente viu aí como podemos alterar também O nome das ligas que ficam aqui, ó Aí tem no vídeo aí mostrando como vocês podem alterar E tem aqui embaixo, ó Copa da Multiliga Que legal, hein? Ficou chique aí Quando a gente altera o nome da Copa E altera o nome ali também Que vocês conseguiram ver Pra mudar o nome aí das ligas A gente já mostrou, né? A gente não mudou aqui, né? Não está modificado aqui Porque a gente baixou novamente o Brasfoot, né? Tá certo? Mas tá aí, ó Como vocês podem então estar alterando Os nomes dos estaduais, tá certo? Bem legal aí Vai ficar o seu Brasfoot Só seguir os passo a passo aí E não perde nenhum vídeo, né? Se inscreve aí pra vocês não perderem Como vocês podem estar modificando o seu Brasfoot pelo APK Com certeza o Brasfoot vai ficar muito 10 aí Isso não vale só pra Multiliga, galera Vale também aí pra você que tá jogando o Brasfoot normal, né? Vale também aí Se vocês quiserem alterar os estaduais Tem como Aqui tem a Multiliga, ó Muito 10 a Multiliga aí Versão PC E o Mobile Tem disponível no Champions Game aí Canal Champions Game Ficou muito legal aí a Multiliga Espero que vocês gostem, né? Tenham gostado aí Os que já baixaram, né? Tem aí então agora As modificações que vocês podem deixar no jogo Pra alterar aí o nome das ligas, né? Ficou um desafio e tanto, hein? Olha só pegar o time do Lyon ali Tem o time do Real Betis aqui, ó Tem o Zenit, Everton, Real Sociedad Tem bastante time legal aí Que vocês podem estar escolhendo Ó o Grêmio ali, Atlético Mineiro Tá certo? Ó o Palmeiras e Inter também tá aqui na segunda onda Primeira divisão só ficou o Flamengo E o time brasileiro, hein? Tá aí, ó Mas tem River Plate, Chelsea Times aí que vocês podem estar iniciando a carreira E se divertindo bastante, tá bom? Espero que vocês gostem aí desse vídeo Se gostou, deixa o seu like aí Se inscreve pra não perder nenhum outro vídeo Dessa série aí de notificações do Brasfoot Mobile E também vídeos aí que a gente tem lançado todo dia Com as atualizações que a gente lança aí duas vezes por mês Tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo Valeu Se você é fã de Brasfoot aí Queria jogar Brasfoot Online Vai gostar desse jogo Futebol Team Aqui você pode criar seu jogador Como eu fiz aqui com o meu Criei o Chevchenko 88, beleza? Você pode colocar a posição que você desejar E inclusive treinar ele aí Evoluir ele O meu já tá no nível 45 Você pode escolher a face aí do seu jogador também Inclusive, galera Já montei aqui o time Champions Game Se você tem interesse em ingressar no meu time Pra gente conseguir aí entrar num campeonato Link tá na descrição pra você estar acessando Porém, para vocês conseguirem aí entrar no time Champions Game Se você for goleiro Você tem que ter pelo menos 15 aí de nível, né? Zagueiro 25 Meio campo 35 E pra jogar no ataque ali Junto com o Chevchenko e o Nick Stone Você tem que ter pelo menos aí o nível 45, beleza? Com certeza vocês vão conseguir Vão ser bem-vindos aí ao time Champions Game E a gente vai ingressar aí num campeonato Temos aqui as ligas Que a gente pode estar ingressando também Liga Brasileira tem a quarta divisão ali Até o grupo H, galera Olha que legal Então a gente vai estar podendo ingressar aí Esse jogo é online Você pode estar aí jogando pelo PC Pelo celular, tá certo? E quando você alcançar aí o nível 40 Igual eu alcancei aqui com o Chevchenko Você vai estar podendo criar o seu próprio time E recrutando aí seus amigos Pra você estar aí entrando numa competição também Então é bem legal esse jogo Vocês vão gostar, tenho certeza Beleza, galera? O link tá na descrição pra vocês se inscreverem E cumprir aí o tutorial Chegar no nível 15 é muito fácil Escolha uma posição aí pro seu jogador E procura aí o time Champions Game Que vai ser um prazer aí jogar com vocês Peace